Aí gente boa, retornamos com mais um vídeo informativo. 9 frutas diferentes que se você ainda não conhece, precisa provar pelo menos uma vez na vida. Estas frutas não são tão conhecidas, mas merecem a de vida atenção, pelo seu sabor, aparência, textura e poder nutritivo. Começamos pelo número 9, salaca ou fruta da cobra. Muito conhecida como fruta da cobra, por ter sua casca escamosa que lembra a pele do animal. Ela é originária da inoésia, boa para acompanhar saladas, tem sabor adocicado e um caroço grande que não é comestido. Número 8, sapote preto de consistência, textura e cor interna muito parecida com a de um pudim de chocolate. Da família do caqui, a fruta traz uma elevada quantidade de vitamina, caldo e ferro. O sapote preto é doce, cultivado principalmente no México e na Guatemala. Número 7, longa ou olho de dragão. Muito cultivada na China, a fruta é bastante consumida em sopas e sobremesas. É adocicada, seu sabor lembra o do melão, uma boa fonte de proteínas, ferro e potássio. Funda de origem idioma. Número 6, frutale branca. Original do Chile, a fruta se assemelha visualmente ao morango e tem um sabor que lembra o abacaxi. É muito cultivada nos Estados Unidos e no Chile. Número 5, tomate de arco, tomate arpóreo ou tamarilho. Cultivada principalmente em Portugal, Nova Zelândia e Califórnia, apesar de ser na viva dos anos. Com gosto agridoce, a fruta é rica em fibras e vitaminas, ajudando o sistema auto-imune e no equilíbrio do colesterol. Número 4, kiwano, quino ou pinheiro africano. De origem africana, tem um sabor adocicado que lembra uma mistura de pepino, kiwi e banana. É da mesma família do melão e da melancia e possui poder antioxidante. A fruta não é muito calórica, sendo em média cerca de 88 calorias a cada 100 gramas. Número 3, banana vermelha ou banana de São Tomé. Banana vermelha rica em vitaminas, fibras e minerais. Ela é mais adocicada e cremosa que a tradicional banana amarela. Outra diferença é que a sua casca é mais grossa. Ela é muito cultivada na América do Sul, Ásia e África. Número 2, mangostão, mangosto ou mangostinho. Com polpa picante e doce ao mesmo tempo, a fruta de origem asiática é muito rica em vitaminas e minerais, como ferro e cálcio. Ela ajuda no combate a inflamações. Número 1, pitaia ou fruta do dragão. Muito cultivada na América do Sul, Israel e China. Tem alto poder antioxidante. Ajuda a emagrecer e possui um sabor doce. É isso aí meus amigos. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que você goste. Continue pedindo. Dê um like aí e assine o nosso canal. Tchau.